O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o Capitólio e realizou nesta sexta-feira o tradicional desfile de limusine rumo à Casa Branca, um trajeto cercado por um forte dispositivo de segurança e acompanhado das calçadas por milhares de pessoas. Trump e seu vice-presidente Mike Pence entraram na limusine blindada, apelidada de A Besta, depois de passar as tropas em revista na escadaria do Congresso americano. No meio do trajeto, o republicano desceu rapidamente do veículo e caminhou por um trecho da Avenida Pensilvânia, ao lado da primeira-dama Melania Trump e de seu filho, Barron Trump. Ele saudou a multidão antes de chegar à Casa Branca, onde assume suas funções oficialmente. Pouco após o início do desfile, o cortejo passou em frente a um grupo de manifestantes que vaiou o novo presidente. O cortejo também passou pelo Hotel Trump, inaugurado em setembro de 2016 e que já se transformou no centro de uma polêmica.